Fala aí galera, beleza? Mas eu espero que sim. E vamos aqui para um vídeo aqui ensinando rapidamente como participa aqui desse novo evento do Mobile Legends, o Summer Carnaval. É o seguinte, cara. Primeiro, galera, você precisa abrir o seu game aí, o Mobile Legends, beleza? Segundamente, você vem aqui e clica nesse primeirinho aqui, esse evento aqui, tranquilo? Clica nele, ir agora, e você vai ser direcionado aí para o seu navegador, beleza? Eu vou fechar essa aba aqui, pessoal, porque eu já tenho uma aberta, beleza? Mas, cara, vai abrir, beleza? E como você vai logar no evento, cara? Se liga só. Vou bater em entrar. O game precisa do meu ID, do meu servidor ID, e para você que não sabe, você pega essas informações dentro do seu jogo aqui, beleza? Clica na sua fotinha, e o seu ID está aqui, do lado do clã, tá vendo? Ali, debaixo de configurações. Mas o meu ID é 25476799, se eu não me engano, é isso, não foi? É, caramba. É, 25476799, beleza? Foi. E o meu servidor é aquele 1020 do lado do meu ID, tá vendo ali? 1020, beleza? Aí eu vou lá e coloco 1020, beleza? Coloquei. E aí eu vou bater aqui em obter, tá vendo aí? Obter, eu vou bater em obter, e eu tenho aí um minuto para vir e colocar o código aqui, que eu recebi lá dentro do game, beleza? Volta para o game e vai na sua caixa de mensagens, e aqui vai estar o seu código, tranquilo? Então o código ali meu, desse momento, é 1988, 88, 84, não é se não me engano? Puts, deu um branco aqui agora. 84, beleza. Então coloquei o código lá, simplesmente eu bato em assinar, e loguei, pronto, beleza? O evento, galera, é possível você ganhar algumas recompensas aqui, como o Hanzo, a skin do Hanzo, que é muito louca, e essas outras recompensas aqui, beleza? E é o seguinte, você tem 9 opções de girar as cartas, tá vendo as cartas aqui? E para você conseguir girar essas cartas, você precisa compartilhar o seu link, e obviamente, você precisa ajudar os seus amigos. Então é o seguinte, cara, ó, se liga, você bate aqui em comprar, você copia o seu link, ou você compartilha no seu Face. Nesse momento eu copiei um link, cara, e o que eu faço com esse link? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou aqui no meu grupo do WhatsApp, aí eu venho aqui e colo esse link, pô, beleza? E aí você pede para o pessoal clicar no seu link e dar o OK. O pessoal vai clicar, igual eu vou fazer aqui, ó, eu vou clicar no link do Will aqui, do meu grupo do WhatsApp, vou clicar no link dele, e aqui tá falando, ah, deseja enviar o negócio para o seu amigo aqui, você bate em OK, e aí é tranquilo. Aí basicamente você já enviou, como eu posso dizer, basicamente você enviou um, tipo um convite para o seu amigo, sabe? O seu amigo acabou ganhando uma recompensa. Então, por exemplo, deixa eu colocar em português aqui, observa aqui embaixo, ó, galera, amigos convidados com sucesso, 3, beleza? Porque eu enviei o meu link e os meus amigos deram OK para mim, com isso eu já convidei 3 pessoas, ó. Agora, convide mais 4 pessoas para virar uma próxima carta. Quanto mais cartas você vai abrindo, mais pessoas você vai precisando que cliquem no seu link. Então você vai precisar compartilhar o seu link no Facebook, no WhatsApp, beleza? Ou eu vou, eu não sei se é possível, mas vamos tentar fazer isso aí nos comentários do vídeo, que tal? Todo mundo se ajudando, cara, você envia o link para o cara, o cara clica no seu link, você clica no link do cara, e fica nesse troca-troca aí, se é que vocês me entendem. Então, galera, o meu link vai estar aí na descrição ou nos comentários, e eu garanto que se for possível, não sei se o YouTube me permite, mas se for possível a gente colocar nosso código aí embaixo, eu vou clicar no código de todo mundo, vocês clicam no código de todo mundo e a gente faz um surubão de código, beleza? Deu para entender? Quem sabe aí a gente consegue as recompensas, tranquilo? Espero que tenha ficado claro, qualquer coisa, assiste o vídeo de novo. Meu grupo do WhatsApp está aí na descrição, se quiser entrar nele aí para a gente compartilhar os códigos. Caso não dê para fazer isso nos comentários do vídeo, a gente pode fazer lá no meu grupo do WhatsApp, beleza? Que está na descrição. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Beijo na Lula, beijo e falou, fui. Se possível, compartilhe o vídeo e dá like, beleza? Isso é muito importante, pelo menos o likezão para dar o apoio, e compartilhar aí para mais pessoas aprenderem como faz o evento, porque, cara, na medida que vai abrindo cartas, vai precisando de mais gente, então a gente precisa de muita gente participando, beleza? Então, beijo na Lula, agora realmente eu fui.